Oi, gente, tudo bom? Passo aqui para contar que eu vou estar com vocês na 19ª edição do Festival Revele Seu Talento, da PUC-Paraná. Eu vou ser uma artista convidada, vamos fazer um pocket show, eu e o Teco Cardoso. Vou participar de um vídeo feito com a Orquestra Experimental, da PUC-Paraná. E, além disso, eu faço parte do júri dos finalistas do festival. Então, a gente se vê lá. Um beijo para vocês.